Olá, você que nos acompanha, o programa Hora da Comunidade Portuguesa na TV. Hoje eu vim aqui só pra agradecer, né, agradecer os nossos colaboradores com toda a dificuldade que tá o nosso país hoje, principalmente aqui em São Paulo, né, com o comércio todo fechado, os nossos colaboradores aí vêm colaborando com o que pode, da melhor forma possível, não deixar de colaborar. Alguns outros também não tiveram condições, mas estão junto com a gente, colaborando com alguma coisa, né, pra que o programa permaneça no ar, o programa Hora da Comunidade Portuguesa na TV. Então vim aqui agradecer a todos vocês, né, e a você também, que em voluntariamente vem nos ajudando aí com alguma quantia e ajudando pra que esse programa permaneça no ar. Vamos aos nossos colaboradores que vêm colaborando aí junto com a gente. Hora da Comunidade Portuguesa na TV. Hora da Comunidade Portuguesa na TV. Hora da Comunidade Portuguesa na TV. É muito bom ter vocês aqui, que acompanham o programa e, além disso, vêm colaborando agora da forma diferente, da forma que cada um pode, né, com aquela quantia que cada um pode. Mas o importante é que todo mundo colaborando, o programa vai segurar esses dois meses e não vamos sair do ar, pelo menos por enquanto. Então muito obrigado a todos vocês. É muito bom ter vocês aqui e você acompanha aí o programa Hora da Comunidade Portuguesa na TV, nos canal 9 da NET, né, São Paulo, é, canal 9 e canal 8 da NET, domingo às 10 horas da manhã. Na Baixada Santista é canal 11 da NET, é, às 9 horas da manhã. Em Campinas é às 10 horas da manhã, canal 8 da NET, né, Guarulhos, você acompanha através do canal 3 da NET, Todo Grande ABC, canal 9 da NET, você acompanha aí a Hora da Comunidade Portuguesa na TV. E na região de Osasco, no canal 3, você acompanha todas, em 11 cidades, né, na região de Osasco, aí acompanha o programa Hora da Comunidade Portuguesa na TV. Então pra vocês mesmo, muito obrigado, é muito bom. Colaboradores, logo, logo tudo voltar ao normal, né, a gente começa a trabalhar aí, se o povo deixar, né, a gente trabalhar, a gente vai trabalhar firme e forte aí pra dar continuidade a tudo isso. E muito obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste aí o programa Hora da Comunidade Portuguesa na TV.